Bom dia, gente! Voltando aqui com vocês já num outro dia. Olha só, consegui finalizar o jogo. Eu só fui dormir, gente, depois que eu finalizei essa capa de vaso. Eu fiz modificações nela, vou tá gravando o vlog e vou tá colocando o vlog lá no canal Simone Silva Crochê, tá? Vou explicar como que eu fiz essa capa do vaso, porque na minha videoaula eu explico fazer desse tamanho, ó. Ela fica desse tamanho e eu faço só a redinha, eu faço do mesmo jeito do tapete e aí eu só faço a redinha ao redor, né? Atrás. Essa daqui não, como tá vendo que ficou grande demais, eu resolvi fazer uma modificação e diminuir ela. E aí, eu fiz aqui de um jeito e deu super certo, ó. Deu certinho. Aí, aqui atrás, na redinha, eu fiz do mesmo jeito que eu explico na videoaula, tá? Eu fiz do mesmo jeitinho, segui a mesma repetição, só que eu acho que aqui eu ainda fiz mais uma carreira, ó. Lá, eu acho, eu não sei se eu faço até duas ou se é até duas correntinhas de separação ou uma, não lembro. Mas eu fiz do mesmo jeitinho que eu expliquei lá na videoaula. Enfim, eu achei que ficou bem bonito, gente. Ele menor, ó. Ficou menor, ainda falta fazer alguns arremates. Mas já finalizei, finalizei ontem, né? Fui dormir, já era quase 11 horas da noite. Vou deixar aqui porque eu vou gravar vlog mais tarde, esperar o sol esquentar. Aqui, ó, hoje eu já fiz um caseado. Minha mãe ligou aqui que tem uma mulher da fazenda querendo três panos de prato. Um de cada cor, né? Aí, eu tenho esse aqui, ó, azul. Que é a boneca Bianca. Tô achando que eu vou fazer aquele vestidinho de camadinha, sabe? Demora, mas fica muito bonito, né? Então, eu vou tá finalizando aqui, ó, fazendo o arremate dessa pontinha. E aqui, eu escolhi mais a boneca Esther preto, a boneca Esther vermelho e a camponesa vermelho. Como eu vendi aqueles dois panos vermelhos, né? É, eu tenho que produzir mais. E como essa mulher tá querendo três, assim que tiver pronto, ela já vai pegar, né? Não é encomenda nem nada. Então, eu não peguei dinheiro de entrada. Aí, essa aqui eu já vou tá finalizando. Aí, eu vou fazer duas. A boneca preta e uma vermelha dessa pra ela. E mais essa aqui, ó. Mais essa roxa, né? Então, três. E aí, eu tinha que fazer pelo menos mais três. Pra deixar aqui de pronta entrega, né, gente? Porque, como é início do mês, tá vendendo bem. E aí, eu acho que eu vou fazer aqui, ó, o caseadinho, né? A barrinha aqui, ó. E eu vou pregar com o fio de polipropileno. Porque essa aqui tava pregada, gente. É muito mais fácil. Rápido, sabe? Eu faço rapidinho aí o caseado. E quando não tá colado, eu demoro mais, parece. Não sei. Vou ver aqui, né? Vou finalizar aqui, essa daqui, ó. Queimar as pontinhas. Queimar as pontinhas dessa daqui. E vamos ver se eu consigo finalizar essa sainha hoje, né? Ai, meu sonho. Então, é isso, gente. Estou por cá. Lavei todas as roupas ontem, olha só. A tábua acabou de cair, ó. A tábua caiu. Como não tinha espaço no arame, eu coloquei os tapetes aqui. Pra eles poderem secar. Não aguiei minhas plantinhas hoje. Aqui, ó. Tá uma baguncinha. Depois eu já vou até tirar agora. Esse daqui. Que fica mais arrumadinho, né? Esse potinho também. Esse aqui eu vou guardar pra minha mãe, ó. Pra ela guardar sabão líquido. E por aqui estamos assim. O fogão já tá sujo. Ali tem vazia, que é do café da manhã. E é isso, gente. Mais um dia, assim, iniciando, né? Vou fazer aqui. E depois eu venho mostrar pra vocês o que que eu consegui fazer. E aí, gente. Voltando aqui com vocês, ó. 11 e 40 já da manhã. Estou aqui correndo. Correndo contra o tempo. Desde aquela hora, né? Que eu mostrei pra vocês. Eu não gravei o vlog de produção do jogo de banheiro. Porque eu tô pensando. Eu não arrematei, sabe? A cordinha que vai amarrar a tampa do vaso. Porque eu pensei em estar colocando uma pérola lá. Não tive tempo de colocar. Porque a minha prioridade tava sendo esse escaseado aqui nos panos de prato, né? Então, olha só, gente. Desfiou tudo. Todinho. E como já tá quase na hora de eu parar pra fazer o almoço. Então, eu corri aqui pra finalizar. Então, a minha meta do dia está pronta. Do dia não, né? Da manhã. Minha meta aqui da parte da manhã era finalizar esses escaseadinhos aqui, ó. Depois daquela hora, minha mãe já veio aqui. Já o Bruno já veio aqui também. E aí, eu levei ele lá na oficina. Porque saiu ordem pra ele. Aí, eu tive que levar ele lá pra pegar o carro, né? Porque às 4h30 eu tenho que sair pra buscar o Bernardo. Então, pode ser que onde ele vai carregar demore. E aí, não dê tempo dele chegar e eu ter que ir lá buscar o Bernardo. Então, eu já fui lá buscar o carro. Ele veio aqui, me buscou, levei ele lá e voltei com o carro. E aí, ó. Eu consegui finalizar todos os escaseados das bonecas. Eu fiz esses dois vermelhos. Fiz o preto. E fiz esse azul aqui, ó. Né? Agora, a minha prioridade depois do almoço. Eu vou levantar agora, eu vou fazer almoço. Eu já vou pegar na saia dessa boneca preta. E depois eu pego na vermelha. Porque se caso eu finalizar hoje ainda, esse preto, né? À noite, eu pego o vermelho. E à noite, pra fazer o preto, é mais difícil. Eu já vou deixar até aqui aberto. Vou deixar essa... Esse pano já aberto. Eu já tenho um cone aqui de linha preto, né? E eu vou tá pegando mais, gente. Minhas linhas estão acabando. Eu tô pensando em ter que fazer outra compra. Não tão acabando, gente. Porque aqui tem cone fechado, ó. De preto. Né? Eu vou ter que abrir. Porque só aquele ali, eu acho que não vai dar. Mas não vou abrir agora, não. Não vai ajudar. E eu tô pensando em colocar uma outra cor, né? Não sei que cor. Como esse aqui vai ser... Eu vou vender rápido. Tô achando que eu vou colocar com essa cor aqui, ó. Preto com esse. Ou preto com branco, né? Preto com branco vende bastante. É bem bom de sair. Não sei ainda, gente. Já são quase meio dia. Vou parar agora. Vou fazer o almoço. Meu frango já tá descongelado. Que eu tirei ele ontem. Já escaldei. Já fiz um monte de coisa, gente. Porque esses dias eu fiz um frango. E eu só lavei ele com água. Cortei, né? Piquei ele todinho. E lavei com bastante água. Só. Mas na hora que eu fiz o molho. Nossa, que trem ruim que ficou. Um cheiro de piché. Nossa senhora. Que horrível. Dessa vez, não. Eu lavei bem lavado. Passei limão. Escaldei com água. Depois eu lavei de novo com vinagre. Quero ver se vai ficar com aquele cheiro horrível. E é isso, gente. Eu vou cuidar aqui. Rápido, né? Eu quero terminar essa saia antes de buscar o Bernardo. Na creche eu quero estar terminando essa saia. Se eu vou conseguir, só Deus sabe, né? Mas eu pretendo terminar essa saia hoje. Porque à noite eu quero fazer a da boneca vermelha ainda. Então, bora que bora, gente. É, né, gente? Depois de fazer aquele tanto de caseado, pauzinha para o almoço, né? Já tô aqui quase na metade do prato. Fiz uma galinhadinha. Ficou bem gostosa. Uma farofinha. Com bem pimenta. Bastante pimentinha. Não sou muito fã de pimenta, tá? Mas de vez em quando eu gosto. Não aquela que queima a boca. Mas aquela que dá um saborzinho na comida. Ó, a galinhada ficou bem bonita. Eu misturei açafrão com colorau. Nossa, ficou bonita até a cor. E tá bem gostoso também. Então, vou almoçar aqui. E depois pegar lá de volta nos panos de prato. Então, gente, quatro e vinte e cinco. Tá passando a hora de eu ir buscar o Bernardo. Olha só o que eu fiz, né? Fiz só aqueles barrados, os caseados. Fiz essa metade da sainha. E eu e a Ana, claro, andou na rua ali, né? A gente foi lá no mercado. Fomos comprar uva, leite em pó. Uns negócios lá que ela disse que vai fazer uma torta, uma sobremesa. Depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E eu tô olhando aqui, gente. Parece que esse negócio aqui desceu pra cá, ó. E já tá passando a hora de eu ir buscar o Bernardo. E eu vou lá. Não tirei as roupas. Tem uma baguncinha ali que a gente tava mexendo, ó. Só que eu vou lá buscar ele. E assim que eu chegar, ele vai brincando aqui, ó. De bicicletinha. E eu vou tirando as roupas e já dobrando. Não aguai minhas plantas também. Vou aguaiar isso tudo na hora que eu chegar. Porque hoje eu fiquei por conta só dos crochê, né? E eu fiz só isso, gente. Tá vendo? Não gravei o vlog dessa peça aqui. E nem coloquei a pérola que eu queria colocar aqui, ó. Mas eu vou fazer isso ainda hoje. Em nome de Jesus. Amanhã é só gravar o vlog. Então, fui! Muito obrigada. Não quase. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Então, gente, olha só, já coloquei a pérola nesse aqui, né, falta agora cortar essas pontinhas, passar a colinha também aqui, ó, no arremate pra ficar bem bonito, né. E aqui, ó, eu fiz só isso aqui da sainha, da vermelha, da preta eu não fiz, porque tava à noite, né, e aí eu não fiz, ó, porque ficou bem difícil de ver os pontos e eu não vou ficar forçando minhas vistas, né, gente. Sendo que tem outra cor, pra que que eu vou ficar forçando, né. Aí já tá, já é 10 horas da noite, eu tô pingando de sono, gente, pingando mesmo. É, se eu não tivesse com tanto sono, eu ia ficar até uma hora da manhã, mas eu tô com muito, muito sono. Então, eu já vou dormir, amanhã eu tenho que acordar 5 horas da manhã pra deixar o Bruno lá na alvega, depois voltar. E aí, quando eu voltar essas horas, né, eu vou ver se eu pego na sainha de novo. Então, eu vou finalizar aqui o vídeo com vocês, espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o joinha, se inscrever no canal, compartilhar também o vídeo e me ajudar aqui na divulgação também, tá, gente? Então, é isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!